Vamos nessa sequência, essa bailanda muito bonita aí, gostado, que foi de boa, vamos aí, sem explicação, vamos nessa sequência bailanda aí, vamos fazer um som conhecido aí por, todo mundo por, piro, piro. Vamos nessa sequência, vamos lá. Vamos nessa sequência. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?